Gente, eu acabei de acordar, mas eu me senti na obrigação de antes de começar esse vlog contar o que aconteceu pra vocês, tá bom? Tava eu dormindo, hein? Tô dormindo, hein? Tais que eu sou, que eu estou no banheiro, tomando banho e fazendo xixi dentro do box. Aí, gente, beleza, tô dormindo, não sei o que. De repente, sabe quando você tá fazendo aquele xixi, o xixi não tá saindo, tá incomodada? E aí você vai lá e fala assim, ai, minha, eu vou liberar de uma vez aí. Gente, fiz xixi na cama. Eu acordei toda enxixizada e tive que ir no banheiro, trocar, mó sono do cão. Aí eu peguei uma toalha e tá aqui em cima da cama. Agora o que eu vou ter que fazer? Pôr o colchão no sol. Mas, gente, o vídeo de hoje é um vlogzinho. Mostrando mais uma vez meu dia inteiro, só que diferente, que hoje eu vou mostrar no T-Mac. Tirar foto, vou fazer várias coisinhas. E eu espero que vocês gostem e vai começar. Psss! Gente, antes de secar meu cabelo, eu vou lavar meu rosto com dois produtinhos, que é sabonete e azúcar. Vou estragar o sabonete no rosto. E agora eu vou pegar azúcar, azúcar normal, e vou estragar junto. E agora eu vou escovar os dentes com meu carvão de coco. Qual é a música de terror aí, Pamela? Gente, olha o que aconteceu. Caiu todo o carbuncoco no chão. Tô falando baixo, porque eu não sei o que eu faço. Tô desesperada. O que que é, Zé? Carbuncoco. Caiu aqui sem querer. Aí eu vou tudo que acabou o coco no chão. Cabococo. Cabococo. Gente, depois de toda aquela confusão, eu vou secar meu cabelo agora. Gente, então pra finalizar agora, vou usar esse orninho aqui. Vocês acham que eu tô cortando o cabelo? Tô muito grande, tô cortando o cabelo. E vou passar na minha mão. Esse orninho é da Sarah Kane, chama Legend of Orders. Gente, agora eu vou me maquiar, depois eu vou fazer minha unha. E logo em seguida, a gente vai pra Valinhos, que a gente vai mostrar no melhor restaurante japonês do mundo. É o A.O. Eu vou mostrar tudo pra vocês lá. Calma, vocês abobem. E agora a gente vai fazer minha maquiagem. Então vai. E agora a gente vai fazer minha maquiagem. 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 Com aquela colinha, né? Bom, era tipo uma colinha especial. E agora, eu tô indo lá no sushi e vou gravar pra vocês, sei lá. Pshhh... Gente, só falar que eu vou comer temaki. Quem vem junto? Todo mundo! Todo mundo, hein? Ai, Pam, eu também vou. Vou atrás, né? Puxar o seu rabo. Tamo indo lá, eu vou mostrar pra vocês todos os temaquinhos. Um mais lindo que o outro. Não, calma aí, se preparem. Tem temaki doce, tem salada de fruta... Calma, eu tô falando já deles. Não precisa me atrapalhar, Faustão. Então, gente, eu já cheguei aqui na ONU e a gente vai entrar lá, porque senão a gente vai ficar sem mesa. E vamos comigo! Música 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 Bom, amigas e amigas e amigas, então agora eu vou soltar as fotos que eu tirei aqui e lá e logo em seguida eu vou fazer fina e gelatina. Então vai. Beijo. Música 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 Gente, tá vendo esse negócio que tá a consistência dela? É perfeito, tô fazendo certinho Eu sou eu, né? Gente, olha a consistência de bala que tá mesmo, de fine E agora, gente, eu vou deixar por 10 minutos parado E logo depois eu vou pôr no micro-ondas Gente, coloquei aqui num potinho de plástico Agora vou pôr por 20 segundos no micro-ondas pra ficar de novo líquido Eita, quase que é ruim Gente, eu queria muito gravar a minha reação tirando isso aqui Mas eu não vou gravar Mas ó, vamos tirar É com a mão mesmo que tira, tá? Não é com o pé? Não é com a cabeça? Sai um, sai um Tirou mais um, gente, ó Ele é tão fofinho Meu Deus, vou desvaiar aqui, gira por Deus Vou tirar o rosa, vai Gente, ficou demais, hein? Gente, esse daqui que eu fiz Ele, eu fiz aqui da Engradeço Vocês vão ver agora como ele ficou Ó, dá um tricatriz Vamos, meus amigos Olha o resultado E desse daqui eu amei Eu vou comer todos Vocês vão comer nenhum Espero muito que tenham gostado Foi só um vídeo tutorialzinho E um beijo Pode fazer essa gelatine aqui Ficar muito top E agora eu vou pra academia E vou final meu treininho pra vocês lá Bye-bye Mua 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 Gente, depois da academia eu tomo um scoopzinho de whey, e eu também tomo minha vitamina D, e depois de 30 minutos eu vou comer meu frango e a minha balada doce, os dois juntos. Pra finalizar, vou dormir umas 10, 10 e meia, eu coloco 2 ovos pra fazer na visiteira pra comer, e aí eu durmo mesmo, na verdade eu não durmo não, eu fico respondendo vocês no Instagram, na direct, eu vou dormir lá pelas 2, 3 da manhã. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo meu rosto. Então gente, o vídeo foi esse, agora eu fico aqui respondendo vocês na direct até 3, 4 da manhã, acreditem, todos os dias, por isso que eu tô com tanta olheira. E agora eu vou dar os meus beijinhos pra vocês. Beijo pra Thaís Ferreira, Nayara Paz, Olhar de Menina, Duda Peixoto, Márcia Libânio, Alessandra Miranda, Keila Nunes, Valdene Lima, Juliana Silva, Vanessa Menezes, Isabela de Jesus, Juliana Rodrigues, Liviane Alice, Érica Santos, Canal da Ana Inácio, Lívia Lopes, Riciliane Silva, Chirlene Steinbach, Letícia Galdi, Milena Barbosa, Júlia Eduarda, Daniela Moraes, Líbia Cortez, Maria Letícia, Giovana Prado, Vicky Bia Monteiro, Noi Marley, Jucimara Carvalho, Alícia Silva, Gleice Bijus, Lohane Souza, Bruna Stephanie, Gabriele Lopes, Brenda Mendes, Luana Caroline, Mailane Mai, Bianca Bolfo, e pras irmãs, Alexia e Ana Priscila, e um beijo pra Alê Pacheco. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.